E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo na loja pra gente ver um jet ski pra mim comprar. Isso mesmo galera, eu fiz um vídeo uns tempos atrás de jet ski, quando eu fui e aluguei aquela casa do lago que tem aqui dentro de Londrina, sabe? E mano, foi um dia bem legal assim, porque tinha dois jet skis pra andar, e meus amigos a gente adorou, a gente se divertiu, a gente tirou corrida. Eu tô planejando aqui em tirar a minha raiz, que é tipo uma carteira de motorista pra andar de jet ski. Pra quando de repente eu tiver tipo assim na praia, ou tiver em algum lugar longe da minha cidade, ou até mesmo aqui no lago da minha cidade, eu ter a carteira ali pra poder pilotar o jet ski tranquilo. Então galera, eu comecei a pensar aqui na ideia de comprar um jet ski pra mim, sabe? Eu acho que daria pra gente fazer bastante coisa, e com certeza ia ser uma ótima aquisição, porque mano, ter um jet ski, tipo, é uma conquista eu acho que muito grande, não é mesmo? Um jet ski, mano, é um negócio muito top de você ter assim, sabe? Ainda mais que eu já andei, já passei um dia com dois jet skis, um só o cano e outro com o escapo original, eu vi que é bem legal e que vale a pena. Então, mano, eu tô indo numa loja ali agora, vou pegar e vou dar uma olhada. Essa mesma loja já vende algumas coisas de airsoft, e eu tô precisando pra mim airsoft, se eu não me engano, gás, a bolinha. Vamos lá, vamos ver os jet skis que tem lá na loja, os equipamentos de airsoft também. O Eduardão vai junto comigo nessa, mano, o Eduardo vai lá pra conhecer a loja lá. Vai ser. E, mano, vamos ver os jet skis, igual eu falei aqui, eu tô louco por um jet ski, mano, muito brisa. Você já andou? Você é da hora, eu nunca andei. Você nunca andou? Eu nunca nem, na verdade, nunca nem subi no jet ski, nunca fui em nenhuma loja ver. Pelo que você me falou, você tá louco querendo um jet ski, mano. Ah, mas é claro, mano, o jet ski, mano. Quando eu era criança, eu lembro que eu ia ali no lago e vi o povo andando e, mano, sempre foi o meu sonho também ter um jet ski, mas nunca tive a oportunidade nem de andar, mas deve ser legal pra caramba, hein. Se Deus quiser, ó, vamos ver, tá ligado? Dependendo do jeito que for lá, mano, tipo, me interessar, quem sabe eu não compro, mano. Se você comprar ou você vai deixar andar? Eu realizo o seu sonho, deixa você dar uma volta. Então, vejo, mano. Vamos lá, vem que eu também tô ansioso, hein. Bom, vamos lá, tamo a caminho aqui já, galera. E vamos ver os jets que tem ali pra comprar, tá ligado? Vamos ver quais são as opções que tem. Deixa eu colocar meu cintão aqui que ele tá apitando. E bora lá, vamos deixar muito like nesse vídeo. Lembrando aí, ó, pra quem não tem esse boneco, o meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, corre no meu site que tá aparecendo aqui, ó, no primeiro link da descrição, loja021.com.br. E também, vamos deixar o like, né? Deixa o like, 50 mil likes desse vídeo, hein. Bora acelerar aqui, porque eu tô ansioso pra chegar na loja ali, mano, e ver os jets que, tá ligado? Segura, Eduardo, segura, Eduardo, 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 Eduardo. Let's bora, rapaziada. Olha, seus loco da cabeça, partiu. Chegamos. Chegamos. E agora, mano, chegou o momento aí de nós ver. Quem sabe nós não cumpra um jet ski, né? Vamos ver aqui, o que que tem, mano? O que que dá pra nós escolher aqui, tá ligado? Já chegamos aqui, ó. Já tem uns dois aqui, hein. Já tá cheio, filho. E aí? É isso aqui, mano? Isso aqui leva quantos aqui? Isso aqui leva o quê? Leva uns três? Três. Três? Ô, louco, ó. Esse aqui é bom. Hã? Mas isso aqui é muito grande, então. Tô querendo. Diz que o dono da loja vai dar um desconto aqui, hein. 70%, né? Hã? Ele não falou pra vocês? Não faz nada. 70% de desconto? Se agora não vamos dar 70%. Se fechar agora? Então, beleza. Não, não, não. Ele falou, tá gravado. Tá gravado. Tá gravado, rapaziada. Já tem que ser isso aqui. Tá gravado. Eu vou falar com 130% de cima. É louco. Não, mas daí não, não. Ué, esse aqui é louco, hein, velho. Que é brabo, hein. Quantos cilindrados é esse aqui? 230 cilindrados? 230 cilindrados. 230 cilindrados esse aqui? 230 cilindrados. Piloto automático. Mano, tem até som, velho. Olha o som. É isso. É aquele negócio pra puxar. Vai pra que uma escada? Tem escada. Vai pra que essa escada, gente? Eu subi, cara. Eu subi. Sério mesmo? Mas cai? O escape aqui já tá solcando. Olha aqui, ó. Olha o escape. O tamanho do escape. Já tá solcando, filho. É uns 8 polegadas esse aí. Mano, quanto que tá saindo esse aqui? Esse tá na promoção hoje, hein. 96,996. 96 mil? Pra você, não faz 100, entendeu? É. Não, mas esse aqui é muito grande, né, velho? Precisava de um menor, cara. Acho que pra começar... Tem um menorzinho? Tem um menorzinho. Aquela... Os parques de 900 cilindrada, 90 HP, 43 mil... 900 cilindrada? 900 cilindrada, 90 HP. O louco, é quase uma cemeneia de força. Esse aqui? Esse aqui, ó. Esse aqui é o brabo, ó. Esse aqui mesmo, Eduardo. Acho que esse aqui tem empina, cilindrada. Esse aqui não é igual ao do Renato? Acho que é. Será que é? É mesmo. É vazado aqui? Tem empina. Esse aqui é aquele... Não, todos empina, eu acho. Só que tem uns modelos que é tipo assim, é mais pra manobra, tá ligado? Ah, verdade. É, mano. Isso, tamanho do scrap? Caraca, é. Cap e pouco, moço. Ah, trambô e o scrap, hein, mano? Quanto será que tá saindo esse aqui? Vamos ver. Deixa eu ver se tem um preço aqui. Não tem. Não tem o preço. Acho que ele falou ali, 46 mil. 46 mil ele falou? 46 mil ele falou. Já é bem mais barato, né? É bem mais barato que aquele lá. Porque aquele outro lá, mano... Só que esse aqui também é o tamanho, né? Esse aqui dá pra levar a família inteira, fi. E esse aqui leva dois também. Leva dois, tá ótimo. Leva dois também. E dá pra colocar uma GoPro por aqui, ó. Quanto tá saindo esse? 43,990. 43. Ó, esse aqui já é mais negócio, hein, velho. Ó. Mano, eu tô louco pra comprar um jet ski, galera. Mano, eu tô louco por um jet ski, velho. Sério, e... 43 mil tá barato, né, mano? Você pode ver zero, mano? Zero. Porque a CB1000 lá, mas... 57 mil, tá ligado? Se trocar na CB1000, só. Então, vamos trocar. Quer trocar na CB1000? Não troca. Uh, cara, não dá. Não sonha andar no jet ski, se você trocar ou não andar no jet ski, mano? Mano, tem vários aqui, galera. Tem vários. Ó, tem esse Spark aqui que ele mostrou, que é 43 mil. Tem esse outro aqui. Esse aqui é tudo... 72. Esse aqui é mais barato que você mostrou? 1630 cilindrada, 170 HF. É que aquele de 90 mil ali, é o com som, né? Ele é com som e turbo. E turbo? Ah, turbo. Ele é turbo, filho. Turbo, ele é turbo. Não é por isso que ele é 90 mil a todo, não. Esse daqui já é completo. Freio, tri-ré, power, tri-ré. Então, eu tinha andado em um, que eu fiz uma parceria uma vez na casinha do lago lá. Sim. Só que tinha ré. Eu acho que deve ser o modelo mais... É o trix. O trix, ele tem freio e outro e ré. É o modelo mais investigado. Aí é que é. 57 mil. 57 mil? Só que acabou, meu. Não tem ele aqui. Acabou? Vamos dar uma olhada aqui nos outros aqui. Esses outros aqui, é tudo mesmo modelo, praticamente? É, esse daqui é o modelo só, né? Desse daqui é o turbo. Aí vai mudando, tipo assim, os opcional, o motor. Mano, qual desses aqui, galera? Esse azulzão aqui, nervoso. Porém... Esse aqui é até fruto. Então, mas esse azul aqui tá no preto de uma... De uma evoke? De uma evoke, tá, é. Dá pra pegar uma evoke. Hã? Esse é o do gás esportivo 300. 300 cilindrada? Esse daqui é de 0 a 100, com menos em 5 segundos. Pô, louco. O que tá pegando? Anda mais quem é que é a hora? 115 por hora. 115 por hora, pega? Mano... Hoje ele tá saindo por 91, 900 anos. 91 mil. Galera, olha isso aqui. Sem carretinha, tá ok? Sem a carretinha. Não, mas não precisa de carretinha não, meu amigo aqui. Ajuda a empurrar aqui, qualquer coisa. Mas tem amiga pra isso, né, Eduardo? Qualquer coisa, você empurra, né? Você empurra. Você empurra, você é o cara. Esse aqui é o comando de potência, né? Esse aqui tem piloto automático também. Piloto automático também. Modo esporte, modo econômico. Eita, pega. Acho que eu ensineguei aqui. Aí, ó. Painel digital. Painelzinho dele maroto. Tem que ter até porta-mala. Porta-mala. Ó. Caramba, dá pra guardar um monte de coisa aqui. O que tem de diferente daquele outro ali? Mano, o cara tá quase fazendo eu levar um jet ski aqui mesmo, velho. Ele vai conseguir. Olha o porta-mala desse jet ski. O louco sai... Nossa, o louco, mas... Som, via Bluetooth. Esse aqui cabe o C aqui dentro, hein, Eduardo? Cabe. Cabe, hein, mano? Cabe de boa. Cabe, você é magrinho, mano? Você abaixa aí, você se espreme. E dá um escamoteável. Será, mano? Aí, rapaziada. Servoso, hein, mano? Hã? Você muda a posição de você pilotar, ó. Pilotar assim, pilotar assim. Brabo. Brabo. Eu não sabia que tinha tudo isso aqui no jet ski, não, velho. Você pode colocar um... Você sabia aí, galera? Você não sabia? Você pode colocar um cooler, certo? Vai colocar um cooler. Eita, filho. Parece que você for andar, de repente, você está com a patroa e tal. Aí, você chega lá na beira da rua, você tira o cooler, certo? Hã? Você tira o cooler, você tira essa parte aqui. Põe aqui, põe um cooler aqui, senta de lá, o outro daqui, você conversa. O cooler vai aonde? Dá até pra fazer um churro. Ah, você vai falar disso aqui. Ah, entendi. Aí, você quer ir pescar sozinho, você leva aqui, ó. Você fica de pé aqui pra você pescar. Ah, o cooler não tá aqui. O cooler que você ainda vendeu. Ah, entendi. Ele vai aí encaixado. Ah, saquei, 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 saquei. Nossa, esse, hein? Mano, louco, hein, velho? O que vocês acham aí, mano? Qual desses aqui vocês curtiram mais, tá ligado? Mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou desligar um pouco aqui a câmera. Vou dar uma olhada aqui junto com o Enésio e com o Eduardo, tá ligado? E vocês vão deixando aí no comentário, porque eu vou estar lendo e eu quero saber a opinião de vocês, tá ligado? Vocês acham que eu devo comprar um Jet Ski? Vocês acham que não? Vocês acham que ia ser legal? Eu acho que ia, mano. Eu acho que o Jet Ski ia ser mais legal até do que um barco desse. E ó, com um barco desse aqui ia ser pira, hein, velho? Eu sou um barco desse, né? Eu desço aqui pra não ir andar. Eu acho que no lago já tá bom também. Quantos que é um barco desse aqui? É um caiaque. É um caiaque? Torna aí de 3.500 reais. Nossa, eu ia falar, vamos comprar um pra descer lá no escorregador, mas deixa quieto, né? Deixa quieto. Deixa quieto, mano. Já pensou aí, desceu o escorregador de caiaque, galera? Mano, doideira, hein? Ó, faz o seguinte, deixa pra mim nos comentários aí o que vocês acharam. Eu vou estar olhando aqui outros Jet Ski's. Se você que tá me assistindo tem empresa que vende Jet Ski, tenta entrar em contato comigo aí pelo e-mail que tá aqui na descrição do vídeo. E se você quiser fazer uma parceria, quem sabe a gente não pode fechar. Por enquanto, tô dando uma olhada aqui. O Enes ali é um ótimo companheiro. Pode ser que ele acabe me vendendo um desses Jet Ski's aqui, mano. Vamos ver, tá ligado? Vamos ver no que que nós decidimos aí. Mas, bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta aqui. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, mano, se inscreve aqui no canal e deixa o sininho ativado. O meu site tá aqui no primeiro link da descrição. Já corre lá, garante sua camiseta, sua blusa, seu boné. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima Ennões. Valeu! Fui!